Fala aí galera! E aí, beleza? Estou aqui fazendo mais um vídeo da chegada em Dallas, Texas Demorei um pouquinho, porque eu fiz um pouquinho de hora Era para ter chegado aqui uma hora atrás Mas, como eu tenho bastante tempo Uma carga para entregar só amanhã, aí eu vim mais tranquilo E eu passei ali em dois truck stops e tudo lotado Não tinha vaga, eu ia ficar lá Aí eu ia rodar umas 40 milhas para chegar em Dallas amanhã Tipo lá nas 10 da manhã Mas não tinha vaga Eu resolvi dirigir até lá onde eu vou entregar a carga Ver se eu consigo parar lá fora Se eu não conseguir ir Aí eu vou ter que procurar outro moço lá na região Para me dormir E... E sobre o Texas Eu particularmente, eu gosto muito desse estado aqui Porque aqui é muito bacana As estradas aqui As estradas largas, né? As pistas... Várias pistas Aqui é muito bom dirigir No centro de Dallas ali Dependendo do horário O trânsito é pesado, né? Mas... Mas... Em vista de Los Angeles isso aqui não é nada O pior lugar para dirigir no país é Los Angeles Qualquer lugar, qualquer hora que você passar ali No centro de Los Angeles É... Engarrafamento No dia da noite, qualquer horário A não ser que seja de madrugada, né? Uns 3 horas da manhã isso não tem Mas durante o dia É... E aqui é mais tranquilo Então... E tá faltando agora... 15 milho para chegar lá Vamos ver se eu consigo uma vaquinha lá Para me encostar lá fora E eles gostam muito aqui é de ponte, viu? Uma coisa que você não vê aqui no Texas é túnel Só ponte Não, é que é ponte... Trançando assim para todo lado Você entrar numa ponte dessa errada E você achar sair a... A... A caminho que você estava antes É uma hora que você dá a volta Então tem que prestar bastante atenção aqui nas entradas Pra você não errar, entendeu? Porque tem umas áreas ali que é mais complicadas E... 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 E aqui é... E aqui é... O horário central, então é 8 horas da noite agora E... E... Que começa a escurecer tipo 9 por aí, entendeu? Tem sol ainda, né? Lá na... Na área ischa onde eu moro, na Florida É 9 horas, né? É uma hora a mais Aí tem o... Esse aqui... Esse aqui é o horário central, né? Aí tem o horário... Da montanha... Que é ali pro lado do Arizona, né? New Mexico E tem o horário pacífico Que é lá da California, né? Que é 3 horas antes Mas... Aí de mesmo ponto você fica até meio perdido assim com esses horários, né? Você não sabe qual horário... Você acorda assim... Que horas que é agora? Que horas que é agora? Hum... Aí galera, estão vendo aí a estrada Maravilha que é Tudo bem sinalizado Tudo muito limpo, organizado O Texas é um estado muito rico, né? Então aqui rola grana com força Muito business Muito business Quanto é tipo de business Reagem assim na... 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 Volta da highway, né? Sim, olha Aí essa carga é pra entregar amanhã 1h30 da tarde Mas eu vou chegar lá mais cedo Depois eu consigo entregar ela tipo... Lá pras... 9, 10 horas da manhã Pra mim já... Liberar isso aqui Já pegar outra coisa, entendeu? Porque... O plano é sair daqui Lá pra California, né? Porque a California agora é época de safra Então tem muita carga lá e paga muito bem as cargas de lá pro lado East, entendeu? Então é... O negócio é bater voltando Então já vem pra cá pensando lá na California, entendeu? Que é lá que tá o dinheiro agora Ali do lado direito Não dá pra vocês ver no vídeo Mas do lado direito ali é o... O centro de Dallas Aí aquela pista do lado esquerdo é... 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 É a pista de pedágio, né? Tá vendo que não... Tem trança, né? É... Se você quiser pagar pra rodar nela sozinha, né? Você vai... Roda e fica... Roda sozinho Só pagando Aí você entra aí... O carro tira foto... A máquina tira foto da sua placa Tá vendo que... É... Tá vendo? Se é aí É... Está quente aqui hoje Saia de fora ali para pegar um sanduíche ali Está tipo uns 35 graus aqui agora esse horário Está vendo aí que o negócio desse aqui é ponte Já passamos umas 5 trajetos aí de 10 minutos E o legal que eles fazem essas pontes E tem umas que tem a estrela que é o símbolo do Texas A estrela solitária Aí a noite ela acende a estrela Muito bacana É muito dólar para gastar E aí e 2.5 milhas, para o lado esquerdo, 535 milhão de south. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito bacana isso aqui, é o meu estado favorito, um deles, né, amo a Flórida, gosto muito do Texas e gosto muito do Arizona também. E aqui no Phoenix, acho uma cidade espetacular. E aqui no Texas, tem Dallas, né, San Antonio, uma cidade muito top. Houston, muito lindo lá também. Então, é, se eu tivesse que mudar da Flórida um dia, eu mudaria pra cá, entendeu? E aqui é bacana. Cidade, né, cidade rica, muito emprego. Estrada dessa noite, tem um dia, porque é clima muito alto. In a curva line, keep to the left on 535 e south. Speed warning. Continue on this road, for 5 miles. É isso, só ponte, ó. Speed warning. Me andando uma na outra aí. Fez? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. O pessoal fica me mandando mensagem sobre como que eu consegui dirigir carreta aqui e tal, isso aí é um processo muito longo né, eu tenho 21 anos que eu tô aqui no estado do Rio, já fiz de tudo aqui, quando eu cheguei já lavei prato, já fui jardineiro, trabalhei de tudo, até o tipo de... Dirty job aqui, né, como eles falam, e entreguei pizza de carro, e saí, eu conversando com um amigo, ele tava mexendo com carreta aqui, ele falou comigo, falou, mano, o negócio é, você não tem vida social mais, mas você faz muita grana, aí, você fica um mês, dois meses na estrada, vai em casa, Vez em quando, entendeu? Mas você faz dinheiro, eu falei, só aí, o que eu preciso fazer pra... Sim, e aí, chega isso aí, fala, ó, você entra na escola aí, você faz o curso, você pega a carteira, a CDN, aí vai dirigir carreta, e... Daí, você vai treinar com alguém, até você poder dirigir sozinho, né Aí, vamos com o Fiesta, né, treinar na escola Aprender a fazer as manovras lá e tal, peguei a carteira, aí eu comi com um amigo meu brasileiro aí, que já tava no ramo também, pra rodar com ele, de time, né, de... Rodar de dois, né, não roda aqui, tem muito isso, roda um de dia e um de noite, entendeu? Então, eu fiquei rodando com ele um ano, cara, não precisava disso, entendeu? Mas eu fiquei rodando com ele um ano, e... Aí, eu fui... Aí, ó, tá vendo? É... Eu só chegar aqui no centro, que começa, ó Mas aí, como eu tava falando, aí, depois eu fui e comecei a rodar sozinho, entendeu? Troquei de empresa aí, umas quatro, cinco vezes Até eu... Aí, eu fiz o lease Depois do lease, eu fui e comprei a minha carreta, né E... E foi assim Então, é... É bom, cara, a vida na estrada não é ruim, não Você tem toda a estrutura, né Não falta nada, você tem acesso a tudo aí na estrada E... Uma parte ruim disso aqui, é que você fica fora de casa, né Como eu já mencionei no outro vídeo e ainda falei Mas... Se você quer uma independência financeira Entendeu? Isso aqui é o trabalho certo Até porque é... Sobra trabalho nesse ramo aqui Porque não é todo mundo que tá disposto a fazer isso aqui, né Mas se você estiver disposto a encarar isso aqui, é... Você resolve sua situação aí em poucos anos, entendeu? Então, depende aí de cada um, né Se fechar a pista ali, deve ser acidente ou obra Já tô chegando lá no lugar de entregar, ó Tá faltando uns 5 milho E a faixa da esquerda tá fechada E o pessoal continua andando na faixa da esquerda, né Em vez de jogar pra direita lá atrás Porque a faixa tá fechada, ó E tem um carro da polícia parado na faixa do meio Só que eles querem passar, não sei, eu acho que Eles pensam que a polícia vai mover o carro pra eles passarem, né É... Fácil não É obra Bacana aqui que eles procuram fazer obra assim E mexer durante a noite, quando começa a escurecer É que é menos trânsito, né Lá de tio, o trânsito fluide, né 1.5 miles, take exit 432A, in road Vou entrar na saída aqui agora O negócio tá mais ou menos umas 2.5 miles aqui da saída Geralmente eles fazem os depósitos Logo na saída Da highway Não tem que ficar rodando numa carreta Pra estar bem dentro de cidade, né Você entrou ali, você roda mais ou menos umas 2.5 miles ali Já tá num carro O carro é em pouco 2.5 miles de volta na highway E aí 2.5 miles de volta na highway E aí 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 Ali pra frente ali, ó Que é o centro de Dallas É, uma pena entrou aqui, ó 2.5 miles de lá no warehouse Eu acho que eu vou parar Eu vou lá no warehouse Se não tiver vaga lá Vou voltar e vou parar aqui na esquina ali Porque tem um caminhão parado ali Eu posso parar do lado dele No caso, se não tiver vaga lá E aí E aí 2.5 miles Turn right on West Commerce Street E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL